Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Serão Pensante. Hoje um Serão Pensante, menino, guestbot, Mariana, estamos só as duas, os rapazes de onde chegaram, devem estar já já aí, tenham calma, isto hoje vai devagar, devagarinho. E portanto, normalmente é assim, sou eu, Ana Faria, depois do outro lado temos a Mariana, que nos vai surpreender no final. Olá, Mariana. Boa noite. E depois, normalmente, nos outros dois quadradinhos aparece o Hélder e aparece o David, que é de aparecer, isto é preciso é ter calma, porque se não temos calma, a coisa não corre bem. E pronto, fora isso. Ah, e do lado, como também já toda a gente sabe, do outro lado, atrás dos ecrãs, temos o Carlos Pereira, a partir de Paris, e com o seu Luz ao Jornal, que transmitem isto também em direto. Hoje é dia 9 de junho, é o que diz o calendário, certo? E é uma semana que vai acabar bem, porque vai acabar com Santo António e Lisboa. Mariana, vamos dar um pulinho até Lisboa? O que é que achas? Não me importava nada. Tudo que são os portugueses. Exatamente, como quem não quer a coisa. Hoje também, o que é que faz, Ana? Em 1386, celebrava-se o tratado mais antigo entre Portugal e o Reino Unido, a Inglaterra na altura, e é considerado o tratado internacional mais antigo e foi assinado há 634 anos. Faz tempo, certo? E, curiosamente, na semana em que o nosso amigo primeiro-ministro inglês pôs o nosso país outra vez em vermelho, só por causa das coisas. Não é verdade? Pronto, vamos lá ver se a gente começa a abrir os olhos e começamos a ficar mais espertos. Dá jeito. Em 1934, Mariana, esta é para ti, aparece quem pela primeira vez? O nosso amigo. O Pat Donald. O Pat Donald. Ele, adoro, adoro. O Pat Donald é o máximo, tem mesmo de pintar. Bem, mais novidades. Amanhã, dia 10 de junho, feriado em Portugal, porque é o dia de Portugal. De Camões e das comunidades, certo? E temos ali o nosso presidente, Marcelo Rebelo Sousa, e a nossa lindíssima bandeira portuguesa. E hoje, porque amanhã é o dia de Portugal, e fazendo aqui a parceria, e hoje é dia de festa aqui em Bruxelas, porque abriram finalmente, ao fim de tanto tempo, abriram os restaurantes, e abriu, guest hotel there, abriu Café Portugal, a melhor embaixada de Portugal aqui em Bruxelas. Essa fotografia é de hoje? Não, mas hoje não deve estar assim, mas hoje Portugal joga com Israel, aparentemente. E portanto, Café Portugal, a melhor embaixada. A melhor embaixada, 2-0. Olha o seu, olha o seu receito. Foi ele que marcou os golpes. É preciso nem nomear. O Cristiano e o Bruno Fernandes. É, vamos ter o relato em direto com a Mariana, não sei se já estão a perceber. E hoje também é um dia grande. E é um dia grande principalmente para os jesuítas de todo o mundo e para os jesuítas de Portugal. Porquê? Porque o jesuíta João Felgueiras faz hoje 100 anos. Está em timor. O Paulo Duarte já nos vai dizer há quantos anos é que este homem de sorriso bonito e de olhar profundo está em timor e está a fazer aquilo que ele gosta, ou seja, está a fazer acontecer. E portanto, os nossos parabéns daqui até timor. Oh, seu padre João Felgueiras. E pronto, quem é que vamos ter hoje? Eu acho que ele já pode vir. Oh, Carlos, chama o nosso amigo. Chama o nosso Paulo Duarte. Olá, Paulo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E agora eu vou dizer quem tu és. Porque eu fiz, quer dizer, fiz mais ou menos o trabalho de casa, não é? Fui tentar procurar na net, nas entrevistas que tu tens andado a dar. Então reja assim, vieste de Portugal, de Portimão, e literalmente de Portimão, para o mundo. Sim. Certo? És filho único e sempre gostaste muito de estar em casa tu e as tuas coisas. Certo? Não estou a dizer nenhuma mentira? Sempre, talvez quando era mais pequeno. Depois do secundário foi, enfim, a ordem de soltura. Tinhas o sonho de ser médico veterinário. Depois, a universidade trocou-te para a ergonomia, certo? Certo. E depois, vai-se saber porquê, foste fazer uma coisa, e agora vou-te contar uma confidência, que eu também era o meu grande sonho e cheguei a ser contactada para a Lufthansa, para ir trabalhar para a Lufthansa. E tu embarcaste no sonho de seres comissário de bordo da Portugália. Da Portugália, senhores passageiros. E quando menos esperas, ou seja, na altura em que tu foste convidado para passar a efetivo da empresa? Passei mesmo, passei mesmo. Passaste mesmo, mas entretanto... Despedi. Despediste e passaste a efetivo de uma outra empresa. Gudei de companhia, da companhia aérea para a companhia de Jesus. Pronto. E sempre a voar. Sempre a voar. Eu quero fundar a Jazz Witter Lines, em co-chair com a Air Vaticano. Estou aqui em negociações a ver se isto acontece. Eu queria perguntar. Eu queria. Sim, eu queria. Eu queria perguntar isso. Era, Paulo Duarte, não existe nenhuma Air Vaticano, ou existe? Não, não existe. Portanto, eu ando aqui em negociações a ver se... A pandemia agora dificultou um bocadinho a realidade para a aviação, mas nunca se sabe. Isto, pronto, uma pessoa tem cunhas com o alto, altos céus, companhias aéreas, pronto, pode ser que... Pode tudo certo. A Jazz Witter Lines, a co-chair com a Air Vaticano, possa... Sabe-se, portanto, com as máscaras de oxigênio cai um terço, eventualmente. Depois tem uma bíblia como leitura de bordo. Pronto, andamos aqui. Ok, ando a ver a negociação, já percebi. O que é certo é que hoje, com a intervenção divina e com os teus pozinhos mágicos, não temos trovoado em Bruxelas. Está um fim de tarde maravilhoso, um pôr-de-sol lindíssimo, portanto, isto há que continuar. Vá, abraças então de coração a vida religiosa, certo? E ajudas, basicamente, no dia-a-dia as pessoas a serem, isto é uma expressão tua, tão livres quanto felizes, que eu acho uma delícia. Nós não sermos escravos nem reféns de nada nem de ninguém. E pronto, acho que foi essa uma das razões, aliás, foram várias razões, porque eu sigo religiosamente, vamos usar a terminologia, sigo religiosamente nas redes sociais, e essa foi uma das partes que eu gostei, esta parte do ser livre e feliz, enquanto ser humano. Sim, apercebí-me disso num retiro. Aliás, no retiro de preparação para a ordenação de diácono, houve ali um momento que estava mesmo a rezar e a pensar, o que é que é isto? Ou seja, o que é que é isto? Primeiro, evangelizar é anunciar, obviamente, o amor de Deus. Mas, mais do que tudo, em vez do que Deus propõe, não impõe, era muito isto. Como é que nós podemos ajudar? Porque quando as pessoas, nós, quem está à nossa volta a ser profundamente livre e feliz, que é mesmo o caminho das pessoas ao encontrar essa liberdade, ao encontrar a plenitude do que é que é isto, a profundidade do ser humano. E quanto mais ser humano, mais divino, quer dizer, é todo um caminho. Isso significa que passa muito por aí, porque depois acaba, já me acontecia antes, e agora também isso acontece, que é haver muitas pessoas que me procuram para conversar que não são crentes, no sentido de, ou professar é uma religião, porque eu acho que toda a gente tem uma crença, a não-crença é uma crença, e é verdade, porque passa por aí, mas no sentido de poderem ajudar a conversar, sabendo que eu sou padre, obviamente, mas também nós podemos conversar sem que haja uma imposição religiosa, propriamente dita. E assim faz-se caminho aqui pontos de humanidade e da humanização, que são os pontos de encontro. E a felicidade e a liberdade, acho que nos toca a todos enquanto humanos. E eu acho, graça, esta parte, falaste agora no rezar, e isto é uma pergunta que vem mais à frente, quer dizer, o que é que é o rezar? Eu, por exemplo, eu acho que quando estou, e a Mariana esteve aqui este último ano comigo, e quando íamos fazer aquelas caminhadas ao parque, Mariana, lembras-te de eu de vez em quando dizer, eu nestas caminhadas, para mim é como se fosse uma oração, estás a ver? Porque vou olhando para as ares, para o passarinho de canta, para as pessoas que se cruzam connosco, para o cachorro que está ali alegremente a correr e a saltar, e tudo isso para mim, eu sei que o Helder deve estar espantado, Helder, mas é assim, tudo isso para mim faz parte de uma oração, o estar atento ao que nos dê aia. Se a pergunta vem para mais tarde, pronto, e depois não me alongarei, quem sabe depois eu vou seguir dizendo um bocadinho mais, mas é isto, é que as pessoas têm muita imagem da oração e da reza, o de rezar, da oração, como uma coisa muito intelectual de dizer fórmulas, também é um modo, mas o modo contemplação, a ação de contemplar, ou seja, de vislumbrar a beleza da criação que está à nossa volta, também é um ato de oração, é um momento de oração. E diz-me uma coisa, não corremos o risco, desculpa Paulo, mas não corremos o risco nessas orações, como por exemplo o Pai Nosso, o Crede, as pessoas dizem aquilo já de carreirinha, e já nem estão a pensar no que é que estão a dizer. É, já se tornou um automatismo. Quando estou assim, já quase a adormecer, certo? E é naquela, é a oração que eu gosto de rezar, é o Pai Nosso, ok? Mas depois já estou com sono, valha-me Deus, isto uma mulher também não é terra, não é? Olha, Santinácio, o nosso fundador, num livrinho que são os exercícios espirituais, que não é um livrinho de leitura, de cabeceira, porque isto é como se fosse um método e é preciso orientar-nos nos exercícios, portanto, ele fala dos modos de orar. E precisamente com as orações do Pai Nosso, Ave Maria, Crede, as fórmulas, vou simplificar a usar esta expressão, ele, ou seja, convida a nos deter em cada palavra, não ir pela, bem, vou usar agora o verbo, o papaguear, não é? Portanto, agora acaba aí esta ladainha, mas sim o deter cada palavra. Sabes que houve uma vez, conto isto muitas vezes, portanto, quem já me ouviu, olha, é mais uma vez, que é, nas minhas aulas de dança, com a Diana, em Paris, precisamente, houve uma vez que houve... Ah, deixa só dizer, é que o Paulo Duarte é dos meus, o Paulo Duarte adora dançar, guess what? Ah, Paulo, vou chegar da Bruxelas, não descapo. Ah, e a dança, para mim, tem sido mesmo um lugar teológico, não é só o momento só de um óbito de descontração, tenho investigado muito também a partir daí. Mas a Diana, houve uma vez que disse, olha, nós vamos dançar a voz. Lembra-te de alguma coisa que saibas de cor? E eu gosto tanto desta expressão, que nós usamos muito o decor como se fosse uma coisa de cabeça, mas decor significa decoração, aquilo que nos habita no coração. Sim. E, claro, vem-me logo o Pai Nosso, e ela, temos de, já, já, claro, já só tínhamos tido muitas aulas e já muita amizade entre nós, e saiu um momento de, ela dizia, ui, então vai escolher logo essa, está bem, muito bem. Então, vamos começar a posição, habitar o espaço, o tempo, espirei fundo, e Pai Nosso estás no céu, e ela, para, 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 o que estás a fazer? Ainda por cima, escolheste esse texto. Põe-te no lugar, respira, posição, stand-by respiratório, Pai Nosso, calma, vá, não tenha, toma o teu tempo, calma, vamos habitar o texto, vamos entrar nas palavras. Bem, agora, sim, bem, começo, digo, Pai, emocionante, deram-me logo as lágrimas, e ela, pois, estás a ver como tudo se transforma, e, portanto, este meu trabalho, muito, curiosamente, porque a Diana ajudou muito, mas já vem dentro, precisamente, da ergonomia, que é uma coisa a percebermos, não é, como é que a força nós, de quanto corpo total, porque nós, sociedade contemporânea, sociedade ocidentalizada, podemos dizer, foi uma sociedade que evoluiu muito para a cabeça, para o intelecto, para o racional, até, curiosamente, se a gente vai um bocadinho à história, foi como a reação à religião, portanto, a racionalidade, que não precisamos de Deus, etc., pronto. Mas o que é certo é que nos tornámos uma sociedade muito intelectualizada, ou intelecto, e esqueceu todo o resto, aliás, hoje em dia também é uma carência de educação emocional muito grande, porque fomos mesmo para a cabeça, o conhecimento técnico da cabeça, etc., isto depois dávamos mesmo para perceber o nosso lugar social, político, ético, etc., com esta dimensão de corpo. Essa é uma das minhas grandes lutas, deixe-me só dizer isto, uma das minhas grandes lutas é quando as pessoas dizem, ah, a criança é muito inteligente, é muito inteligente, é brilhante, e a minha pergunta é sempre a mesma, e a inteligência emocional está ao mesmo nível? É que se a inteligência emocional não está ao mesmo nível, é para o lado do que eu durmo melhor que a criancinha seja muito inteligente, pode ser muito inteligente, mas vai ser um nerd que não tem explicação. Isso é outro lado, só mesmo para terminar de dizer, não é? Portanto, esta nossa noção total de corpo ajuda-nos a evitar isso, e há uma carência muito grande que toca nessa dimensão emocional, e para pegar no pormenor da criança, que estavas a falar agora, porque dá-me muito pensar, também numa das minhas missões que estive durante alguns anos num colégio, é observar, e então nós temos a tendência de dizer, por exemplo, uma criança, ou que fala muito mal, ou que já tinha chamadas conversas de adulto, ah, é muito matura, e eu fico a pensar, não, isto também é imaturidade, a imaturidade não é só a infantilidade, a imaturidade é quando eu também estou mais à frente do que poderia ser a idade, porque há um genido a lá acontecer. Por exemplo, quando a gente vê aqueles meninos quase prodígio, que está, enfim, é que muitas vezes temos, ai, que maravilha, aqueles cinezinhos que violonistas aos 4 anos, que tocam, não sei o quê, mas percebemos que há ali uma carência de qualquer coisa, que mais cedo ou mais tarde, depois vão-te matar. E é curioso, eu acompanhar adultos agora, percebo como é que nós temos que educar as crianças a ajudá-las, sobretudo na sua componente emocional, porque são muito mais emoção do que até razão. E quando nós ajudamos a viver esse equilíbrio no bom sentido, no bom caminho, estamos a ajudar as crianças a serem verdadeiramente maduras conforme a sua idade, ajudando a ajustar as idades. Tem 3 anos, tem 3 anos biologicamente, tem 3 anos intelectualmente, tem 3 anos emocionalmente, quer dizer, e é aqui que ajudamos a que a criança seja criança. E há que respeitar esses temas. Há que respeitar esses temas mesmo. Sim. Completamente de acordo. Olha, em vez de uma companhia, Helder e Mariana e Paulo, e o David não está, mas depois leva com o recado que ele vai assistir a isso, e o David não está, mas provavelmente ainda vai chegar até o final, a ver, vamos, em vez de criarmos uma companhia de aviação, certo? Podíamos criar uma escola. Hã? O que é que vocês acham? Uma escola. Ensinar-se tudo a ser felizes. É mais fácil de pôr pessoas no avião. Eu sei. Pois, pois, porque a educação é uma coisa tão séria, tão profunda. Estamos a pouco a dizer, o padre Felgueiras, por exemplo, o padre João Felgueiras, dedicou-se há 50 anos, que está em Timor, e ele dedicou-se mesmo a querer construir precisamente um colégio, uma escola. Bem, mas também foi uma coisa muito de nós, da companhia de Jesus, a importância da educação. Já desde os tempos de Santo Inácio, apercebeu-se que a educação é fundamental. E não é por acaso, por exemplo, em Portugal, bem, e um bocadinho pela Europa. Um bocadinho, claro. Mas a Europa temos muitos sítios que são os chamados colégios. Em Portugal, nós perdemos tudo com as expulsões, mas se vamos a muitas cidades, há sempre o colégio da Companhia de Jesus. Aquilo foi o colégio e que, por exemplo, era a educação para todos. Não era só a chamada educação elite, mas era a educação mesmo para todos. E sempre foi uma coisa que percebemos... Um dos melhores colégios aqui de Bruxelas, desculpa só interromper-te, mas porque vem a talho que foi-se, um dos melhores colégios aqui de Bruxelas é o Colégio São Michel, que é o colégio da Companhia dos Dores. Eu conheço, eu estive aí já. Os miúdos saem de lá com uma preparação, quer dizer, uma preparação muito boa, ficam sempre um bocadinho mangos relativamente às línguas, porque é muito o francês e o neerlandês e o inglês, mas a nível de cultura geral... Sim, porque há uma coisa que nós jesuítas, a nível da educação, uma das coisas que pensamos muito é... O Papa Francisco já usou muito este exemplo, de um que foi nosso padre geral, o padre Peter Hans-Kovenbach, que foi um grande pedagogo, e uma das imagens que usou foi a formação na Companhia de Jesus, a educação, tem que implicar cabeça, coração e mãos. Ou seja, a cabeça que é o intelecto, portanto o conhecimento, que se liga com o afeto, a afetividade, a realidade que me afeta, e as mãos, que é pôr ao serviço. Portanto, há o poder-nos articular, porque só mãos, então é um voluntarismo, só coração, há e o imitivismo, que é o que está a acontecer também muito hoje em dia na nossa sociedade, só cabeça, é um intelectualismo que há-se tantas que é desfasado. Quando articulamos estas três coisas, estamos-nos a humanizar e a poder servir melhor de forma, com uma boa avaliação, um bom critério, e portanto tentamos mesmo na pedagogia, na educação, na pedagogia e na ciana, usar estes critérios, e depois temos os famosos seres, um aluno compassivo, consciente, competente, portanto temos aqui este lado de ajudar a pessoa e o aluno na sua totalidade. Aluno qualquer educador. A desenvolver-se na sua totalidade. Sim, sim. E agora, pegando nisso que acabaste de dizer, falta-nos, de uma forma geral, a simplicidade de sermos gente com gente dentro. Ui, que bonito essa expressão. Achas que é isso que nos está a falar? Nós somos seres de relação. Inevitavelmente o famoso cordão umbilical, não é? Ainda bem que às vezes usamos a expressão no sentido egoísta, individualismo, Ah, tens deixado de olhar para o teu umbigo. Não. Às vezes temos que olhar para o umbigo para recordar que tivemos um cordão umbilical, recordar só, e que ainda bem que foi cortado, que também faz parte do processo, e que tem que ser, e mesmo o cordão umbilical, mesmo cortado fisicamente, depois na educação também tem que ser cortado simbolicamente. Mas nós temos um cordão umbilical que nos lembra o primeiro vínculo que nós temos a alguém. E que isso recorda que nós somos seres literalmente de relação. E é na relação. E que nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida. Somos marcados por nomes. Nós até podíamos fazer a nossa história pelos nomes. E se cada um de nós fizesse a nossa história pelos nomes que a compõem, desde os nomes, obviamente, de família, de amigos, assim, de educadores que nos atravessaram um vídeo, eu chamo-me educadores porque não é só professores, porque às vezes aqueles auxiliares que são maravilhosos também nos cuidam. E gosto sempre de os recordar. Mas também, enfim, dentro da área da saúde, quando tivemos que ser cuidados. E quando começamos a perceber os nomes, percebemos que somos gente com gente dentro. Não somos isolados, ou seja, ilhas. E é verdade que evoluímos. Uma sociedade da tendência, na busca da individualidade e do nosso lugar, corremos risco de um individualismo muito grande. Mas quando nós pensamos a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, ou como somos seres de relação uns com os outros, então percebemos que se levamos gente dentro, e somos chamados a levar gente dentro também para os outros. Ou seja, o quanto nos marcou, positivo ou negativamente, e se depois também podemos expor na nossa vida, não é? Situações de histórias, às vezes a falar mesmo na educação. Ou, quer dizer, se houve pessoas que quando eu fui professor, ou foi grande parte, me marcaram positivamente, mas se houve uma outra situação negativa, que me marcaram de forma tão positiva, então não vou imitar. Portanto, esta gente com luz e sombra ajuda-nos a recordar que levamos dentro, ajuda-nos a recordar que não estamos sozinhos e não somos chamados a estar sozinhos. Isso é outro ponto. Acho que, por exemplo, neste tempo de pandemia que nós vivemos e estamos a viver, quando fomos obrigados, e muita gente, a estar sozinho em casa, deu-se conta da necessidade dos abraços, das relações, e foi algo muito forte perceber que é nós, o Papa usou esta imagem quando subiu a Praça de São Pedro sozinho, há um ano e algo, que é nós não nos salvamos sozinhos. Isto é tão bonito. Exatamente. É perceber que nós não estamos sozinhos e não somos chamados a estar sozinhos. Claro, uma coisa é nas decisões de vida. E essa fotografia, Paulo, essa fotografia do Papa, a Mariana deve-se lembrar, porque foi essa fotografia do Papa Francisco, em plena Praça de São Pedro. Chovia, estava escuro. Foi na Páscoa, não foi, Paulo Duarte? Foi ainda à devente, foi um bocadinho antes da Páscoa, em finais de março, sim. E ele a fazer aquela caminhada sozinho. Foi um impacto. Essa fotografia teve uma força tão grande, tão grande, que acho que nos recentrou naquilo que vem na segunda pergunta, que é nós, de facto, nós somos seres humanos e somos seres humanos. Seres humanos. E acho que ali estava a humanidade de nós todos. Sim, e para fazer a sequência daquilo que estava a comentar, da pergunta anterior, nunca a Praça de São Pedro esteve tão cheia. Sim. Por exemplo, simbolicamente falando, não é? Como é óbvio, nunca a Praça de São Pedro esteve tão cheia, precisamente porque nós não somos seres humanos, mas seres humanos. E lembrar-vos do sentido da existência mais do que da posse. É verdade que nós necessitamos do material, ok, mas não existencialmente. Nós não somos material, não somos objetos, somos sujeitos. E, mais uma vez, o meu estudo de corpo e de corporeidade, não é? Ajudou-me muito a perceber esta densidade de nós sermos sujeitos. O Merleau-Ponty, um fenomenólogo do corpo, bem, ele tem um livro que é a Famologia da Perceção, mas fala mesmo da evolução do corpo-objeto para o corpo-sujeito. E quantas vezes nós nos lidamos uns com os outros nas relações, e depois o Martin Buber fala das duas palavras originárias, o eu-tu e o eu-isso. Em que objetivamos o outro. E o outro não é para ser objetivado, é para ser noção de sujeito. E o ser humano, nos habitarmos a partir de quem somos, e muitas vezes sem julgamentos, porque depois é outra coisa, enfim, temos muitas camadas, não é? Mas quando nós nos libertamos dos julgamentos, do ter de ser para agradar, ter de ser desta forma, porque fui sempre educado assim, portanto, eu sou o quebro padrão, sem fazer um discernimento do que é que se passa. E quando nós nos habitamos na essência de quem somos, na beleza de quem somos, que somos únicos, também repito muito esta frase do Paul Tillich, um teólogo que diz, a comoção teológica dá-se quando eu dou-me conta que sou, podendo não ter sido. E, por exemplo, o meu lugar, aqui estamos, ninguém pode estar no meu lugar neste momento. Ninguém pode ser no meu lugar neste momento. Enquanto o estar, até em função, nos podem substituir, mas na essência não. E, portanto, quando nós nos habitamos na profundidade do ser, de quem somos, de afeto, de relação, de sonhos, de desejos, também de algumas sombras que possam ter vindo a nos acompanhar na nossa história, então aí ganhamos essa densidade, de plenitude, podíamos dizer, não é? E quando ganhamos esta plenitude, tomar a consciência, cada um de nós é importante. E ao tomarmos consciência de cada um de nós é importante, entramos numa coisa que me parece fundamental e que há muita carência, eu acho, na sociedade de hoje contemporânea, que é a tremenda falta de amor próprio. Ou seja, porquê? Porque é o amor próprio que nos dá consciência. Uma coisa é a autoestima, ok? A pessoa que tem uma boa autoestima, que não está muito preocupada com o que os outros possam pensar. Mas o amor próprio vai mais longe que isso. O amor próprio é a consciência de que sou, pronto, já está, sou. Sou em crescimento, sou ainda, tenho que evoluir em algumas coisas, tenho que curar feridas, tenho que atravessar sombras com a luz, ok? Mas sou. E ninguém, ninguém pode ser por mim. Isto é maravilhoso, darmos consciência disto. E parece-me que é muito ajudarmos o caminho uns dos outros e que isso seria a boa relação do sujeito que não é objeto, é nos ajudarmos uns aos outros a ser sujeitos. Tenho insistido muito com as pessoas a propósito disto do ser, que é como é que nós nos damos consciência dos nossos dons e talentos. A tendência, foi uma educação, enfim, que evoluiu muito, que é muito à base dos defeitos. Quer dizer, se nós perguntamos qualidades, hoje em dia a grande parte das pessoas tem dificuldade em dar essa resposta. Mas quando nós perguntamos os defeitos, ah, é muito mais fácil, eu tomo lá uma lista. E eu fico a pensar, meu Deus, Deus dá dons, não dá defeitos. E o problema é que quando nós nos sentamos nos defeitos, parece que nos estamos a competir, porque cada um quer sair desse lugar. Mas quando damos graças pelos dons que cada um tem e os põe a render, então eu não preciso competir e posso colaborar. E quanto mais ser somos, deixamos esse ser acontecer a nós, mais colaboração podemos viver. E não preciso competir, colaboro, ajudo. E humanizamos. E isso é que é o lugar, no fundo, também de humanização. E sabes o que é que eu acho? Eu acho que quando tu fazes esse processo, acabas por perceber que no fundo não passas de uma pecinha de um puzzle e que faz tudo muito mais sentido. Sendo uma pecinha única, individual, com todas as tuas qualidades e com tudo aquilo que tu tens, mas acabas por ser uma pecinha de um puzzle que se o quiseres construir com as pessoas que te rodeiam, umas na memória afetiva, porque já não estão connosco, outras que estão, outras que querem ouvir. Mas esta construção é que acho que é muito bonita. Não te parece, Hélia? Estás aí ou ela está a pensar? Hélia, diz, diz. Não, estou a ouvir. Mas há uma vez já falamos sobre isto, lembras? Sim, sim, sim. Sim, eu queria perguntar ao Paulo como é que está o pulsar da religiosidade em Portugal. Quer dizer, o belo do Tuga, falando assim, não é? O belo do Tuga. E que vamos ver quando saem os inquéritos. Diz-se sempre católico e religioso. Acho que às vezes quando nós, por exemplo, temos a meu ver a minha crítica, crítica que eu costumo fazer às vezes à nossa realidade. O país é sobretudo de redes sociais, comunicação social. Centra-se muito nos centros urbanos, em especial Lisboa. E depois, eventualmente, Porto. Pronto. Quando se Portugal, o resto fosse paisagem. Fosse paisagem, hein? E não é assim. Quando nós atravessamos o país e conhecemos um bocadinho mais das pessoas, não é? E pronto, eu tenho esta vantagem. Eu sou de Portimão. Lá de vez em quando, lá vou eu a Portimão. E tenho noção do meu belo lugar. Sabes, Paulo? É? De onde? Eu sou perto. Então, eu nasci em Faro. Ah, está bem. E a minha família é toda de Lagos. Por isso, tu estás exatamente no meio... Ali no meio dessas duas bonitas cidades. Exatamente. Portimão. E depois, entretanto... Lagos é mais bonito que Portimão. Bem, não vamos entrar por aí agora. Pois não. Mas, quer dizer... E depois eu vivi em Lisboa. Depois tive a oportunidade de viver em Coimbra, também em Sernachos, Coimbra. Entretanto, vivi em Braga. Também vivi ali perto, entre Santo Tirso e Fambalicão. Parece que não. Parece que é tudo muito próximo. Mas também há muita diversidade. Não há, obviamente, portugueses. Não há diversidade de pensar. Bah, somos portugueses, somos portugueses. Mas em pequenas coisas, há ali... Há mesmo variações. E depois, de repente, quando há muito... E que há lugares de reação da religião, então parece que, de repente, Portugal deixou de acreditar. Mas não. Olha, quando há rumarias, por exemplo, ainda há tradição popular. As rumarias, sobretudo mais aqui a Norte, que é verdade que são mais... Quantidade de gente que vem, mais que não seja porque faz parte da tradição familiar, mas ainda assim, há qualquer coisa que leva à pessoa. Portanto, quando entramos na religiosidade, há algo muito mais abrangente. Claro que as pessoas dizem... Ah, a quantidade de gente diz logo... Sou católico e não praticando. O que se quer dizer é... Sou católico, mas não vou à missa. Pronto, ok? Tentamos perceber o que é que é isto a praticar. Mas eu, por exemplo, do que me venho a perceber nos últimos anos, e a pandemia, a meu ver, intensificou, antes mais que a religiosidade, está a haver aqui uma busca de um aumento das questões mais espirituais. Isso sim. A busca espiritual está a aumentar. Isso é muito claro. O sentido religioso, é verdade que ainda há muita gente que, enfim, sofreu por algum motivo ou por uma pessoa em concreto ou por alguma realidade, alguma coisa com a igreja, então está mais reativa em relação à igreja, e então diz alguma coisa assim, um bocadinho, diria mais... Olá, David. Alguma coisa assim, um bocadinho mais, enfim, de tensão. Agora, temos que fazer aqui pontos. Primeiro, para a pessoa poder ser escutada sem julgamento, o que é que passou na sua história. Para depois ajudar a perceber que é aquela pessoa, é verdade, que é nome da igreja, pode ter feito algo menos simpático, para fazer aqui pontos, enfim, de caminho de fé, poderíamos dizer. Mas a realidade espiritual, não tenho dúvidas, está a aumentar. Eu, quando publiquei, publiquei dois livros, quando estive a fazer a apresentação dos livros em alguns sítios e o ir à televisão, a quantidade de gente que me escrevia pelas redes sociais a tirar dúvidas, a querer falar consigo, e diziam logo, ah, eu não sou crente, mas gostei muito de ouvir, acho que o sentido espiritual faz sentido para mim. Ok, então vamos tentar conversar, vamos tentar perceber. E, de repente, percebemos que, afinal, a fé faz parte do ser humano. O que acontece é que temos tantos mecanismos de defesas, podíamos dizer, morais, éticas, que faz parte e faz sentido. Eu tenho chamado, temos muito moralismo. E esquecemos, quase na pergunta anterior, esta dimensão da existência. Às vezes é preciso desmontar um bocadinho esta carga moralista para entrarmos no bom sentido da moral, do respeito ao outro, do respeito da pessoa, da pessoa, isto do nascer ao morrer, quer dizer, a vida, a força da vida, mas que é preciso, a partir de uma experiência de uma escuta muito grande. E quando nós somos escutados com respeito e sem julgamento, a espiritualidade começa a dar de si. Isso eu vejo e tenho constatado, as pessoas estão muito mais receptivas a tentar perceber o que é que é isto espiritual. Entrando aqui num dado assim mais concreto, quer dizer, pessoas que viveram situações muito dramáticas nos últimos tempos, portanto, perdas de vidas, não é? Mais próximas, menos próximas, lutos muito duros que não se pode, por exemplo, viver, e é um ponto mesmo, até antropologicamente falando, que é, por exemplo, a experiência do funeral é muito importante para o processo de luto que não viveram e que nós padres temos sido muito importantes nesse aspecto de ajudar as pessoas a fazer o seu caminho de transição. Portanto, é aí que muitas vezes se vê e sobretudo a morte, a experiência da morte, a experiência do sofrimento são lugares de poder ajudar a fazer caminho espiritual. Não são lugares, e aproveito para dizer que acho que é uma coisa que me parece importante, nós, para atingirmos a fé, não temos de sofrer porque durante muito tempo houve quase uma teologia ou quase uma catequese para isso tínhamos de sofrer para sermos crentes ou amados por Deus. Errado. Outra coisa é a experiência do sofrimento que nos vem à vida pode nos ajudar e, como eu chamo de dizer, não é ultrapassar, mas é atravessar essa realidade para ser transformadora. E parece-me que aqui a dimensão da fé e da esperança ligada à fé pode nos ajudar a ver a realidade numa perspectiva diferente. Não é que se sofra menos, mas o modo de sofrer pode ganhar aqui uma outra, vou permitir a expressão, uma outra luminosidade, um outro sentido. e isso parece-me que está a acontecer enquanto aumento. Deixamos-me só falar aqui uma coisa que é engraçada. Bem, não vou fazer como outro dia uma entrevista que eu vi do Rafinha Bastos e do Leandro Carnal, que às duas pessoas o Rafinha Bastos estava numa de fazer psicanálise ali em direto. Eu não vou por aí, mas estou completamente de acordo. Eu acho que o facto de teres fé e de olhares para a vida o copo meio cheio ou meio vazio, o facto de seres uma pessoa de fé ajuda-te a ultrapassar, a deitar barreiras abaixo e a dizer é assim. Oh Ana, por isso é que eu recomendo sempre aqui o livro e é um judeu, não é? O Homem em Busca do Sentido do Vitor Franco que desenvolveu depois toda a questão da logoterapia e portanto a importância do sentido. Que ele traz aqui uma tradição judaica e a tradição e a quantidade de terapeutas, psicólogos, bem, Esther Perel, por exemplo, que judia que os pais estiveram no Holocausto, ou seja, que viveram esta experiência de reflexão sobre a interioridade, mais do que a mente do ser humano, a interioridade do ser humano. E quando nós vamos aprofundar a interioridade é aí que de repente, enfim, no caminho, na peregrinação poderíamos dizer deste trabalho de desenvolvimento interior, tocamos mesmo a dimensão da divindade, ou seja, a questionamento da existência de Deus. Muitas vezes é que estamos marcados, eu não tenho muita paciência, quando digo paciência não é uma crítica, é de mim. Por exemplo, para discussões muito filosóficas sobre o ateísmo, o ateísmo interracional, não é de mim, não é a minha vocação. Agora, o que eu gosto muito é de ajudar as pessoas a fazer um caminho de desbravar véus, rasgar véus, véus da existência que impedem a beleza, a tal beleza, olha, porque estávamos a falar há pouco da contemplação, daquele momento de deslumbre, do sublime que algo acontece em que nós quase nos sentimos é uma mistura entre a pequeneza e a grandeza de enquanto seres humanos. Pequeneza, ou seja, de facto, sou tão pequena aqui no universo. A mim aconteceu há uns anos em Madrid, também passei por uma fase de estudos em Madrid e estava a passar pela, enfim, Gran Via, Madrid no seu apogeu cheio de gente, imensas pessoas e de repente paro por um momento muito bonito que me recordo que é olhar à minha volta e ver a quantidade de gente e pensar sou mais um e ao mesmo tempo sou eu. Ou seja, que é, sou mais um, é verdade, tem 7 mil milhões de pessoas neste mundo sou mais um, quer dizer, quem sou eu, quer dizer, se eu desaparecer, ok, o mundo continua, mas ao mesmo tempo a importância de cada pessoa é fundamental. Nós, por exemplo, este ano jesuítas estamos a celebrar um ano inaceado, um ano inaceado que os 500 anos em que Santinácio de Loyola o nosso fundador levou com a bala de canhão e que isso provocou então o seu processo de conversão e é tão bonito pensar, o homem levou com a bala de canhão porque era um combatante lá do reino, de Espanha, um soldado, levou numa guerra e isso o levou a uma conversão interior, portanto, era mais um, na altura era mesmo mais um, mas aquela bala de canhão e esta experiência da Frida levou a que o seu processo interior de conversão ao ponto de fundar a Companhia de Jesus e se ele não tivesse fundado a Companhia de Jesus nem sequer estaríamos aqui à conversa então é pensar muitas vezes que é isto eu posso ser mais um mas se eu vivo plenamente a minha vida até o pequeno que eu posso fazer pode ser brutalmente transformador e eu não sei o que é que vai acontecer e por isso quando nós habitamos esta beleza da existência sem julgamentos às vezes estou irritado estou irritado estou zangado estou zangado tenho a ferida tenho a ferida estou feliz estou feliz mas quando olho isso na grandeza da existência pode ser profundamente transformador e é isto sou mais um mas sou único e quando nós nos habitamos neste lugar é profundamente transformador não só para nós próprios mas obviamente que é a nossa dimensão da relação como dizíamos há pouco para os outros a riqueza que nós somos chamados a pôr mais uma vez dizia os dons a render para os outros e a vida acontece e a humanização acontece e por falar em vida acontece e a humanização acontece uma das perguntas que eu tenho aqui tem a ver com isso quando tu dizes acho que a frase é tua que nós devíamos ousar despirmo-nos das respostas que impedem a humanidade libertar-me sim libertar-me das respostas que impedem a humanidade exatamente um poema que escrevi há pouco a propósito da nudez do paraíso da nudez exatamente e vamos por aí despir é mais fácil do que vestir ou seja dá para perguntar não é? sim despir ou vestir são coisas diferentes acho que de vez em quando nós estamos a precisar de despir de rasgar de ousar rasgar e ousar dizer basta é assim que a vida é é assim que a vida se apresenta vamos aceitar as coisas como elas são sem julgamentos lá está sabes que uma coisa que me apercebo é a educação ajuda-nos a vestir agora para usar aqui a metáfora não é? portanto a educação veste-nos de realidade portanto se eu aprendo português por exemplo para usar aqui as línguas se aprendo outras línguas que me dão outras perspetivas curiosamente as traduções podem nos ajudar a abrir a mente nálogos por um nós mas a educação ajuda-nos a vestir é certo mas há uma coisa que é na essência de nós o despojamento nos podermos ir libertando e depois eu acho tantas nesses poemas que dizia livre de mim encontra-nos desde o paraíso não é? ou seja que é no paraíso isto é uma alusão ao livro do Génesis em que quando eles comeram o fruto da árvore que não podiam comer tomaram consciência que estavam no uso e então taparam-se então ou seja este tapar é como que eu tenho chamado hoje em dia o filtro o cobrir a vergonha que surge e quando a gente pensa que originalmente a nudez era um lugar de liberdade ou seja não havia uma preocupação há uma despreocupação quando estamos nus obviamente que a nudez hoje em dia está muito contada ou seja afetiva ou sexualmente e que não é isso ou seja este despojamento que não vai acontecendo de nós esta liberdade que vamos ganhando de coração libertando-nos de véus de filtros uma das passagens bonitas que eu gosto no evangelho é quando Jesus morre diz que o véu do templo rasgou porque havia um véu que impedia de entrar no santo dos santos e às vezes precisamos desta imagem do rasgar para que para podermos contemplar muito melhor a realidade agora acho que é entrar aqui um agora que é não podemos fazer isso de uma forma forçada à bruta em heroísmo porque precisamente nós temos uma educação e temos uma educação muito forte que entra também no inconsciente e às vezes até mesmo no inconsciente coletivo que nos toca e se fazemos isso de uma forma violenta quase heroica corremos o risco também de nos despersonalizar de forma violenta e por isso é que é preciso fazer um caminho e às vezes pedir ajuda ajuda mesmo para me ajudar a descobrir desses véus gosto do verbo não é se a gente tira descobrir significa tirar aquilo que está coberto então é quase como algo novo a acontecer e portanto se calhar é um desfiro para encontrar a roupagem natural da existência que é a nossa própria pele e a pele é de uma riqueza a pele é a lozona da fronteira do interior para o exterior que tem poros e a pele que tem tantas terminações nervosas que nos ajudam um afeto o abraço o podermos nos tocar onde tantas ramificações nervosas nos ajudam a entender enquanto pessoa que somos e então percebemos que a nossa roupa natural é a bela da pele que nos permite o contacto sensível amoroso de memória de nós de memória do ser então aí quando entramos nessa nudez em que permitimos só nos estar vestidos com a pele da existência dá-nos tanta liberdade e atrevo-me a dizer que encontramos Deus e eu acho que está trevas bem quem encontrou Deus curiosamente foi o Hélder na sua escolha absolutamente genial do Miguel Torga diz lá que não encontraste Deus com cada uma não não Deus não é para ser encontrado Deus se calhar ele encontrou-te com a escolha de sua filha provavelmente provavelmente acho que se calhar foi isso olha eu vou deixa-me só abrir aqui o meu telemóvel porque tenho a fotografia do texto aqui como estava na casa do meu pai o meu pai tinha este livro lá e já me tinha desta vez estão a ouvir bem estamos estamos perfeito ok então eu escolhi Miguel Torga efetivamente porque passaste por Coimbra como eu também sou de Coimbra uma grande parte da minha vida passei em Coimbra Miguel Torga que era autorino rimelagista na zona da Baixa e era uma personagem extremamente austera era um verdadeiro asceta e era uma pessoa de Martinho Danta e era conhecido como poeta de tamancos pronto só para dar o real situar situar a personagem pronto e eu na minha vida académica acabei por conhecer uma das filhas do Miguel Torga a Clara Clara Rocha e pronto e foi muito interessante e então escolhi este poema que se chama História Antiga e aqui vai Coimbra 12 de outubro de 1970 perdão 1937 História Antiga era uma vez lá na Judeia um rei feio feio bicho de resto uma cara de burro sem cabresto e duas grandes tranças a gente olhava reparava e via que naquela figura não havia olhos de quem gosta de crianças e na verdade assim acontecia porque um dia o malvado só por ter o poder de quem é rei por não ter coração sem mais nem menos mandou matar quantos eram pequenos nas cidades e aldeias da nação mas por acaso ou milagre aconteceu que num burrinho pela areia fora fugiu daquelas mãos de sangue um pequenito que o vivo sol da vida acarinhou e bastou esse palmo de sonho para encher esse mundo de alegria para crescer ser Deus e meter no inferno o tal das tranças só porque ele não gostava de crianças Miguel Torga Obrigada Obrigada tão bonito Obrigado Está incluído na obra poética de Miguel Torga e que e se as pessoas quiserem ver poderão encontrar este poema de 12 de outubro de 1937 história antiga Eu queria aproveitar agora que estou que tenho a palavra para perguntar para ir a um para ir a um sujeito a um assunto já estou a falar meio meio imigrante que é para te perguntar falávamos há pouco da questão da realidade e há uns meses atrás se calhar há um ano atrás um ano e meio atrás aconteceu uma coisa que para mim foi muito espantosa e que tem a ver um bocante com aquela questão que eu te fiz há pouco sobre a religiosidade em Portugal tem a ver com a questão da estátua do padre António Vieira pronto e gostaria de sem o osso sem dramatizar na questão mas gostaria de te perguntar a ti Paulo enquanto pessoa ali jesuíta e ligada e sabendo que o padre António Vieira teve uma função excepcional não só na questão de espalhar a palavra mas também na questão literária no ponto de vista do artista do autor do escritor queria saber da tua opinião sobre aquilo que aconteceu e sobre toda aquela política pois enfim eu sou muito muito atento ao simbólico não é e acho que é uma das coisas que estamos a perder e que devíamos estar mais atentos é à força do simbólico é ao impacto que a realidade nos pode provocar para fazermos uma boa reflexão na altura claro aquilo é integrado dentro de todo um movimento que está a acontecer como o derrubar das estátuas em nome de uma justiça poderíamos dizer social simbolicamente tive pena que não se pudesse ter feito uma boa reflexão e quando vi fiquei incomodado porque foi uma reação diante de uma realidade sobretudo que se conhece porque depois é essa coisa se conhece pouco o homem depois às tantas o homem figura António Vieira e depois às tantas o que é que acaba por acontecer é vai-se buscar trechos trechinhos um para justificar uma coisa outro para justificar a outra e portanto destrinçamos as obras e a pessoa com riqueza do que ela quis significar na sua altura para aplicar-se hoje em dia para as nossas justificações se me perguntas em relação à estátua por exemplo uma das coisas que eu acharia e compreendo por exemplo quem a derruba pronto vou dizer esta minha coisa tentativa de compreender as pessoas antes de fazer quase como julgamentos rápidos mas e é por exemplo compreendo não é quer dizer porque por um lado foi uma estátua do António Vieira com a cruz na mão a gente olha para a estátua e vê quase as crianças e os índios menores eu gostaria e compreendo e portanto que se calhar poderia ser uma estátua em que ele António Vieira tinha índios à sua altura homens e mulheres com uma cruz diria se calhar não mais discreta não no sentido que ele tivesse medo de mostrar a sua fé não é isso mas de uma forma onde nós podemos mostrar como é que um homem quis humanizar obviamente com teologia numa justiça social muito grande quer dizer nós temos os sermões dele sobre a justiça social que o levou a ter que quase de algum modo fugir foi embaixador mas ainda assim porque foi extremamente criticado porque por uma justiça social que tinha por isso também depois parece muito injusto de repente pintarem a estátua como se ele fosse um símbolo de injustiça social quando pelo contrário ele fomentou a justiça social o que me parece integrando esta história em todas as estátuas e podemos acrescentar um simbólico é nós hoje em dia estamos muito reativos estamos muito emotivistas e as redes sociais com o seu melhor que é o Luz Brasil ajudou-me a encontrar muita gente leva a que as pessoas sejam demasiado rápidas a partilhar sem antes pensar e o problema do emotivismo do hoje em dia é exatamente isto somos olha aquilo que eu dizia cabeça, coração e mãos há pouco portanto temos o coração todo e que nos leva a ter uma reação em relação a uma realidade sem a pensarmos e então aplicando quase a imagem deitamos o bebê com a água do banho e isto pode ser perigoso e vai fomentar ainda muito mais tensões se nós quisermos até viver o próprio padre António Vieira diria à letra se calhar ele desafia-nos a pensar com o humor obviamente com a ironia com o sarcasmo também usou na altura dentro do seu barroco literário mas para quê? para provocar o pensamento a reflexão não a reação e é isso que falta hoje em dia termos a capacidade de dentro do emotivo é verdade? então tenho uma realidade injusta que a primeira coisa incomoda-me imagina às vezes eu digo às pessoas mas o ódio é bom ou mal? claro quando é contexto religioso ai é negativo não devemos ter ódio mas calma lá o ódio não é bom ou não é mau é uma emoção natural que me leva a estar à defesa a questão é porque eu posso ter ódio de facto à injustiça e a injustiça se eu estou num lugar de humanidade provoca-me incómodo e até ódio e até raiva e até zanga agora a questão é como é que vamos pensar isto de modo a que esse ódio essa zanga essa reação não seja destrutiva eu em nome da violência vou destruir em nome da não violência vou destruir então quer dizer estou a ser violento mais violento estou a ser e portanto é preciso estes lugares de reflexão e a reflexão não significa anular a emoção a emoção é necessária para a reflexão e ao meu ver o que aconteceu com a estátua e com as estátuas e depois repara agora acalmou já ninguém fala disso portanto andamos por ondas e motivistas e agora já ninguém fala nisso e depois de repente agora vem outra polémica o que efetivamente e que tem tudo a ver daí a minha questão é que tem tudo a ver com uma questão de contexto e tem tudo também a ver com um trabalho que falamos desde o início que a Ana estava a propor nós fazermos uma escola e eu disse cuidado cuidado com as escolas com a educação exatamente porque tem a ver com isso eu acho que a própria educação tem que ser pensada eu por exemplo a educação hoje em dia a meu ver tem que ser pensada e repensada porque nós temos uma educação em Portugal enfim atenção já sei o perigo das generalizações e nós hoje estamos num sítio quer dizer que a pessoa diz ah mas eu conheço um sítio não geral no geral a educação é para a cabeça ainda estamos com uma educação dos inícios do século XIX desculpem no final do século XIX início do século XX era industrial que é preparar operários para a fábrica e operários para a fábrica pode ser nas muitas áreas atenção e portanto nós brincamos e dizemos se o médico dos inícios do século XX ou do século XVIII ou dos inícios do século XX entrasse hoje porque ainda estamos a continuar o que é que não se passou o que é que não se passou exatamente portanto nós ainda continuamos com o modelo educacional centrado no intelecto e repara a quantidade de vezes que o quê vais para isso ou isso não dá trabalho vais estudar outra coisa a quantidade de alunos que por exemplo não são vocacionados para a área científica porque essa é que é agora a área e sofrem bastante porque não é o seu lugar quando falta lugar nas humanidades quando falta lugar nas áreas artísticas quando fala alto lugar nas áreas técnicas precisa ser outra coisa nós só somos seres humanos se tivermos cursos intelectuais universitários porque antes não os técnicos profissionais que de horror estão em segundo plano e é preciso desmontar isto e como é nós e antes nós tivemos a experiência de Coimbra, não é, Paulo? que era sempre os senhores doutores, não é? os senhores doutores não, em Portugal a referência ai senhor professor catedrático ai não sei o quê eu mais assim ai eu sei que palavrão agora assim palavrão agora mesmo estive quase estive quase a ganhar a aposta estive quase a ganhar a aposta fui lixado sabes o que é? esta coisa das reverências que ainda temos do senhor doutor como se fosse quase importante ai não há paciência e é uma coisa que a mim ajuda a minha insistência porque às vezes também enfim e aqui humildemente o digo, não é? pronto, acaba por ser uma figura mais pública com este lado de comunicar então as pessoas ai a reverência o padre de Paulo é uma coisa que tenho de muito perceber esse lugar e viver humildemente isso e diz ele mesmo mas uma coisa que me ajuda mesmo é vamos todos à casa de banho coitado do que não vai esse é que tem um problema mas nós vamos todos à casa de banho e recordarmos o nosso lugar exatamente olha que eu dizia há pouco de Madrid eu sou mais um no mundo obviamente sou único e sim pelas minhas capacidades até posso ser mais conhecido etc mas na humildade eu tenho que me colocar num sítio certo humus humus humildade vem de humus de terra terra que é a manta morta que também tem o seu lugar de podridão deixa-me contar esta história que a mim ajudou-me muito enfim os anos de psicoterapia também me ajudaram muito a centrar o lugar e de espiritualidade obviamente os exercícios espirituais de rezar e enfim das coisas mal feitas que eu fiz que também me ajudaram a pôr no lugar mas a primeira vez que eu fui à televisão tenho esta facilidade de comunicar e fui sempre desenvolvente e já está mas a primeira vez que fui à televisão foi pouco depois de ter sido ordenado a seguir mensagens nas redes sociais partilhas isto é que é o padre o padre fala bem isto é que é o exemplo do padre isto todos os padres deviam ser assim e tal e eu claro na altura ainda tive uns bons anos de psicoterapia pela frente na altura ainda não tinha e eu ai claro não não claro e entrava na falsa humildade ai não não sou mais um mas claro todo eu ai meu Deus claro eu sou lindo maravilhoso olha toda a gente está de mim e está aí por Lisboa andar e estava a pensar nisto de receber as mensagens ai de repente eu chamo-lhe a pomba do Espírito Santo de repente passo uma pomba por mim a pomba devia estar com uma diarreia dá uma semana uma intoxicação um jato de merda em cima de mim eu pensei estás a ver como te continuam a cagar em cima ai isto foi foi muito iluminador e ainda ainda me faltava me prender muito mas conto-me muitas vezes esta história porque às vezes esta coisa do senhor doutor a sua reverência o tal e depois acho que eu tenho que pensar somos humanos e acho que nos ajudia muito a desmontar obviamente que isso diz e volta outra vez a pele a pele é uma fronteira e que também há quem abuse e não é porque às vezes eu digo há vontade não é há vontade e há também quem esdravasa e pões literalmente também o travão e já está com educação mas o que é no fundo a experiência da relação que nos ajuda a situar e é isso que me parece fundamental e quando nós temos por exemplo quando eu olho e isto ajuda muito na fé quando olhas para Jesus Cristo e que poema belíssimo do Miguel Torga que nos recorda esse Deus menino porque é isto menino a que a Nossa Senhora mudou as fraldas há dois mil anos sabe-se lá como é que eram as fraldas mas que enfim quer dizer que precisou deste processo crescer o Adolfo Tchércolas é um jesuíta que viveu com foi operário viveu com os ciganos no sentido de estar e ele tem uma frase maravilhosa que é o mais pequeno é o mais universal e Jesus faz-se o mais pequeno curiosamente e quando nós estamos no lugar da pequenez não é a pequenez miserável daquela pessoa mesquinha mas a pequenez do sítio libertador que é onde Jesus se coloca há uma universalidade a acontecer há dias estava a ver uma série e achei bastante interessante enfim uma série fantasiosa neste caso da HBO A Noite Todas as Almas a propósito de um romance de uma historiadora da Idade Média de uma historiadora assim da Idade Média mas aqui mete bruxas, vampiros mas uma forma atualizada da coisa está muito interessante para refletirmos sobre algumas coisas só que ela logo no início da série não vou ser spoiler porque é logo no primeiro episódio portanto não adianta muito a história mas que ela foi convidada era uma historiadora de Oxford e foi convidada para aqueles aqueles jantares super seletos que é vamos todos vamos isto é só vai aquela pessoa super escolhida porque é o eleito ou é eleito e não sei o quê e às tantas a professora olha e diz qualquer dia é o seu nome que estará naquele quadro como que diz que é uma coisa única só para alguns privilegiados eu olhei a pensar é curioso quer dizer como é que um nome num quadro para uns privilegiados pode ser importante para a existência ainda bem que se calhar há investigadores ótimo etc mas na existência sinceramente não quero ter um nome num quadro nesse sentido ou seja porque às tantas desligamos-nos da realidade uns dos outros e esse é que é muitas vezes os problemas mais uma vez e olha aqui entramos se calhar num campo político sem entrar no sentido partidário porque não é essa a lógica político no sentido mais alargado da polis da sociedade que é o político que está no intelecto ou seja na ideologia é um político desligado da realidade quem quer ser político e quem quer governar e quem quer liderar tem que conhecer a realidade tem que saber quem são as pessoas o verdadeiro sofrimento das pessoas não é no gabinete mais uma vez educação a quantidade de coisas que saiam do Ministério de Educação que nós olhávamos a primeira frase e dizíamos olha quem escreveu isto nunca esteve numa escola sinceramente ou esteve numa escola já foi há muitos anos ó Paulo deixa-me só contar-te o meu percurso isto o tempo já passou raio-separta posso dizer as neiras que têm um padre que me vai absorver no final os meus pecados posso dizer as neiras todas o que eu quiser raio-separta isto passa num instante eu quando estava aqui na comissão comecei numa direção geral e depois pensei pá sou professora eu quero mesmo aí trabalhar para a educação portanto vou para a direção geral de educação e cultura pá de repente está mais perto da escolinha e tal posso dizer sabes o que é olhar para aquelas alminhas meus colegas certo que ainda são meus colegas agora e pensar assim estas bestas quadradas Deus me perdoou abençoa-me ó padre abençoa-me lá estas obrigada estes galhos não sabem o que é o contexto de sala de aula não sabem não sabem o que é estar em frente a 30 miúdos não sabem o que é chegar numa sala de aula e teres água a entrar pela sala dentro ou um frio desgraçado que os miúdos nem conseguem tirar a roupa as luvas para escrever e estão ali opinar um agremiante e não sei o que deixa-me partilhar uma coisa muito rapidamente do ser professor é tão bom mesmo e quando fui diretor de turma pela primeira vez ainda me faltavam uns anos ainda me faltava estudar teologia mas foi uma coisa que eu vivi algo que me foi muito profundo foi a primeira vez que eu vivi a paternidade espiritual em que fui diretor de turma esta lógica do acolher e depois uma coisa que na nossa educação da pedagogia e na sociana temos muito é a cura personal e se cura é cuidado pessoal portanto cura personal é o cuidado pessoal então nós tínhamos de ter uma conversa pelo menos duas conversas por ano com cada aluno da nossa direção de turma da direção de turma para perceber exatamente o seu contexto a sua história ou seja às vezes ah o aluno é mau aluno intelectualmente não mas é mau aluno porque também pode ser bom aluno no modo como se relaciona com os outros não temos tempo mas o que eu queria dizer e perceber a paternidade espiritual para mim foi um momento de olhar e como é que nós podemos ser dadores de vida e cuidar dos outros e a educação ajudou-me nisso também como professor claro agora como padre a acompanhar as pessoas isso amplia-se de uma forma imensa mas perceber que a nossa paternidade é verdade que muitas vezes e faz parte do processo biológico natural instintivo podemos dizer há quase como que este desejo biológico de ser pai e ser mãe e ainda bem e já está mas no meu caso ou noutras situações portanto vocacionalmente percebi é curioso eu sou padre sou pai sou da dor de vida e o dar vida é exatamente olha voltamos ao quase início da conversa porque as coisas fazem-se pontos o ajudar as pessoas a serem livres e felizes é um modo de paternidade e a educação o ter sido professor o viver as histórias daqueles alunos o viver as histórias de e agora viver as histórias das pessoas que me são confiadas é profundamente libertador no sentido desta vida que acontece eu por exemplo não sinto necessidade biológica de ser pai porque enfim também vou rezando isto fui trabalhando muito isto também por uma questão vocacional e por uma questão de disponibilidade funcional porque a vida não permitiria e tem a ver com os nossos votos mas o que é certo é que há um lado de vida porque depois nós temos a vida biológica mas os gregos têm outra expressão que é a vida de zoe que é a vida plena e essa vida plena todos nós nos podemos ajudar uns aos outros a vivê-la e no fundo é uma paternidade maternidade que se alarga amplia-se de uma forma imensa para depois e aqui também dizer muito aos pais e às mães biológicos que é essa paternidade e maternidade tendem a acontecer para depois passarmos à liberdade de deixar ir porque como eu digo nós não temos filhos somos pais ou somos mães porque cá está ser e não ter porque quando eu digo tenho filhos estou a agarrá-los quando eu digo sou pai e sou mãe estou a fazer ajudá-los o caminho para que se poderem libertar enfim eu não quero passar o tempo vocês é que estão é engraçado tu deves ter influenciado aqui as porque eu digo sempre quando as pessoas ah quem és tu não digo ninguém como na peça de teatro mas digo são mães de Três Marias é engraçado bem ok oh Mariana quer surpreender aqui o nosso amigo tu queres Braga tu queres Braga tu queres Braga microfone Mariana microfone ups muito bem é o meu gesto da praxe no final de cada serão apresentar o meu o meu sketch do convidado neste caso hoje é o Paulo e pedi ao Carlos que fizesse a partilha do meu vestiço rápido e pronto espero que gostes obrigada obrigada esta surpresa obrigada de facto assim parece que eu gostei o cabelo há pouco tempo falta-me aqui a dose da barba Mariana se puder um jeitinho de barba mas tu também está maravilhoso obrigado obrigado isto passa rápido é o que eu digo quer dizer já passou uma hora e quantos minutos uma hora e três minutos e vocês também amiguinhos da ONCE em vez de me dizerem alguma coisa estilo olha o relógio nada moita que rasco eu já ganhei eu já ganhei a aposta eu já ganhei a aposta que eram os 50 anos cada um de vocês e não falámos de uma coisa que eu queria falar que era a história dos pecados e das penitencias quem vai ao confeso com o padre Paulo Duarte diz só assim duas ou três penitencias que tu costumas mandar não é que eu tenho já uma e eu já não me confesso há anos depende da história depende da evolução mas deixa-me explicar deixa-me só explicar eu já não me confesso há anos porque é esta coisa eu acho que me confesso diretamente com Jesus Cristinho que está lá no céu estava-nos uma longa conversa estava-me uma longa conversa e agora de repente fiquei com vontade de ir ao confeso Paulo eu acho que para agora além de tenho que ir ao confeso primeiro rapidamente esclarecer o que é o perdão de Deus é gratuito e as vezes a expressão penitencia até parece que tem que se pagar como quando se vai ao tribunal não tem que ver com isso é a proposta que a pessoa possa viver uma ajuda de se encontrar cada vez mais conseguir sobretudo com Deus essa é que é a ideia ou seja pode ser a proposta de uma oração e no meu caso conforme a pessoa diz eu já convidei uma pessoa a preparar uma refeição para ela não é se amar nesse aspecto e olhar para o espelho dar-se um abraço agora recentemente posso dizer porque eles também já comentaram essa piada que é por exemplo os noites que vão celebrar o casamento vão se casar vão se confessar e então a penitencia é antes do dia do casamento no dia anterior ao casamento vão desligar o telemóvel por duas horas e vão namorar muito porque os afazeres das últimas coisas não habitem-se faz favor tal respira fundo eles chegam a olhar para mim isso é fácil ok é fácil e depois assim são duas voltas de joelhos à volta de lá do jardim até ficar mas e depois vai manchar o vestido então pronto já não há voltas dos joelhos para dar pronto enfim a pessoa sentir liberdade e vida acho que é outra vez o ponto mas lá está são as tais penitencias que nos ajudam a ser mais nós e a sermos mais a humanizar a humanizar a humanizar um bocadinho Paulo foi um prazer ter-te connosco obrigado um gosto eu bem que sabia como é que é pera eu bem que sabia que tinha que começar isto a dizer pera 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 porque tu tiraste-me a deixa no início eu ia dizer Paulo Duarte bem-vindo a bordo este nosso serão pensante portanto e agora eu comecei a primeira missa mas conta conta lá então a minha primeira missa foi além da ordenação estar imensos tripulantes foram lá fardados foi um momento muito bonito e a primeira missa depois em Portimão semanas depois foi em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém senhores passageiros ladies and gentlemen bem-vindos a bordo welcome aboard então foi assim a gargalhada geral da igreja e pronto o voo vai começar vamos embora o nosso serão o voo vai começar pronto vamos todos viajar no voo dos sonhos mas entretanto hoje vão ser sonhos alados e abençoados mal abençoados abençoados o senhor vos abençoa a todos amém aleluia 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 meu querido para a semana quem é que vamos ter olha uma pessoa que acho que vais gostar de conhecer no dia 4 de setembro Gonçalo Gilmata sabes quem é? não assim de repente Gonçalo Gilmata olha escreveu este livro delicioso 45 graus a vida fonseca agora já aprendi 45 graus creio pronto e e vem vem aqui partilhar connosco essa sua aventura essa sua paixão por motas que é uma das minhas paixões também eu normalmente trago aqui aos serões das minhas paixões não sei se estás a ver portanto agora vem agora vem Gonçalo e acabamos sempre com o momento musical do David Fonseca mas antes o momento musical que ele está calado com o rato nem sequer disse boa noite malta nem nada mas pronto estás perdoada termino desejando um bom final de semana não sei se Portugal ganhou imagino que tenha ganho porque com 2 ao início estava 2-0 agora como é que está Mariana? 3-0 golo do João Cancelo boa boa e o Rony não me deu mais nenhum marcou um o outro foi o Bruno Fernandes e o terceiro João Cancelo ora isto é sempre a aviar então pronto despedimos de todos até para a semana com o Gonçalves e o Mata e vou terminar com palavras do Paulo Duarte que é entregando-te Paulo a ti por intermédio entregando-te a ti para fazer chegar-me em cima às alturas quem nos convidaste a amar na escuta na partilha e na vida obrigada Paulo pelo teu testemunho obrigado obrigado por esta conversa obrigada obrigada a todos e David Fonseca adoramos música que agora estou curiosa para ver qual é a música que tu vais tocar rapaz olá a todos boa noite boa noite pá desculpa lá ó Paulo desculpa lá mas eu deixei-me dormir e então sim David e então olha tenho aqui uma surpresa em que vamos aqui encontrar Deus vamos aqui encontrar aqui a paternidade a maternidade e a nossa criança cá dentro de nós e então vamos lá todos os patinhos sabem bem poder sabem bem nadar cabeça para baixo rabinho para o ar cabeça para baixo rabinho para o ar quando estão cansados da água vão sair da água vão sair depois em grande fila para o ninho queiram ir depois em grande fila para o ninho queiram ir depois em grande fila para o ninho queiram ir obrigada obrigada adorei para o ninho para o ninho para o ninho Obrigado.